Olá, nessa aula eu trago um pouco mais de um laboratório criativo na confecção das rendas sobre a tela. Então, aqui eu já tenho preparado na manequim uma tela que já foi provada na cliente, então é um vestido real que eu tô fazendo mesmo. Essa tela, ela tem o recorte no busto que vai em direção à cava e ela já está com a barbatana colocada numa canaleta de tela também. Tudo isso conferido e ajustado e com as barbatanas, então ele vem para o manequim para a gente colocar, começar o posicionamento das rendas. Quando você trabalha com a ideia de criar, desmontar renda, recortar e criar algo novo, criar novas formas, novas linhas, você vai estar criando algo inédito e sempre vai chamar atenção das clientes, do público, porque todo mundo gosta de ver o bonito, mas não o que é óbvio que todo mundo tem. Então, nesse modelo eu vou trabalhar com dois materiais, que são a tira. Essa tira é uma cor de algodão, que ela tem dois ângulos no meio e duas linhas nas bordas. E esse vai ser o centro do decote e vai contornar também o decote das costas, que é V. E no meio desse modelo a gente vai trabalhar com a renda, que é uma renda floral mais encorpada, graúda e a gente vai preencher o bojo e criar formas com essa renda. Então, para começar o mais importante é sempre definir a linha do meio. Pronto, achei o meio. Então, a gente vai posicionar essa fita. Eu poderia ir com a fita de frente até atrás, mas vai que a gente precisa fazer algum ajuste no ombro futuramente, então eu vou fazer uma emenda, vou criar uma emenda aqui para que eu possa ajustar futuramente. Então, esse primeiro aqui eu estou preencher... Essas linhas ajudam muito a alongar a cliente, né? Quem tem busto grande ou a gente quer deixar com a sensação de mais alta, é muito legal abusar dessa possibilidade, né? Que é o decote em V. formular o ângulo que a gente quer. A tira, ela é reta, né? Então, quando a gente chega aqui na parte da curva, um lado sobra e outro lado falta. A gente vai dando uma alfinetadinha e na costura a gente vai costurar tudo isso à mão e vai assentando. Como é tudo muito molinho, é um pouco mais difícil de fazer, isso é um nível de dificuldade maior, com certeza. Principalmente para costurar essa tira e não deixar tudo franzindo. Então, aqui a gente vai dar uma medidinha só para dar uma conferida. Eu já posicionei. Essa é a parte mais difícil, é estar simétrico. A gente vai passar para a parte das rendas. Para facilitar muito, muito a montagem, eu acredito que precisa de uma etapa de preparação das rendas. Então, depois que seleciona a renda que a gente vai trabalhar, a gente recorta essa renda. Principalmente quando é para aplicar assim em cima da tela, né? Não pode ter nenhum tule. Então, a gente recorta a renda e divide. Normalmente, se ela for simétrica, né? Se ela tiver par, a gente já deixa alfinetado todos os pares juntos. Porque facilita muito a montagem. Você vai fazendo um lado e o outro igual um ao outro, né? Essa renda que a gente vai usar hoje, ela tem um nível de dificuldade. Ela não é simétrica. Então, a gente vai fazer um lado parecido com o outro, harmônico, mas ele não é igualzinho. Quando a gente pega espelhado, né? A gente ponta um lado e já põe o outro. Então, vai sendo muito fácil, muito rápido quando está organizado. Então, a gente vai começar. Essa renda, ela tem um paetê bem bonito. Assim, brilha. Mas é bem pequenininho. Então, a gente vai começar posicionando a flor. Normalmente, eu deixo o bojo mais tapadinho. Eu gosto que ele não apareça renda. Eu sempre coloco as rendas nas bordas. Não gosto que o bojo fique aparecendo as bordas dele, né? A gente vai fazer em cima do manequim que é do tamanho certo. Com o bojo certo. Porque... Vai ficar perfeita na cliente também. E daí, eu sempre aconselho também a não prender essa renda a mão já direto no bojo. Prende só na tela. Solta o bojo. Trabalha sem bojo na hora de aplicar. Eu gosto de aplicar no manequim. A gente põe um raio-x embaixo, né? Para aplicar. Vou mostrar isso para vocês. Mas a gente não prende no bojo. Dá uma medidinha. Tá mesmo. Igual quando no ar, assim. Então, os ramos vão saindo delas, assim. Então, aqui eu já estou com uma renda que vai ficar muito bonita para essa região. Que é essa aqui, ó. Ela vem num ramo bem delicado. Em direção ao centro. E o mais legal é... Essa cliente, por exemplo, ela gostou de um vestido meu da coleção. Que tinha esse design. Então, quanto mais a gente vai criando uma identidade. De inventar modelos novos com a nossa cara. Vai atraindo clientes que também admiram. E vem para você. Para você fazer o seu estilo. Não copiar de lugar nenhum. Então, por isso é legal desmontar, montar e criar. Formas novas com a sua identidade. Porque é... Isso vai tendo um retorno, sabe? Vai aparecendo clientes que valorizam. Vai aparecendo até fãs. Pessoas que admiram muito o estilo. Consegue identificar que não é uma coisa, assim, comum. Corriqueira que a gente vê por aí. Claro que é um plantio, assim. A gente... Isso vai vindo cada vez mais, assim, com o tempo. Mas... É muito gostoso quando começa a vir. Aí a gente vai montando os ângulos. Seguindo os ramos, assim. Nesse caso que é floral, né? A ideia é que a gente consiga ir alongando cada galho. Vai formando linhas também. Parecendo ramos contínuos, né? Aí é um trabalho de quebra-cabeça e de encaixe, assim. Muito para desenvolver a sensibilidade mesmo. Porque você vai pegando as rendas e vai encaixando nos buraquinhos. Principalmente ali no bojo. São lugares que a gente não deixa muito de fora. Então, por exemplo, essa flor que é gigante. Bem grande. É difícil de usar. Agora eu vou procurar um ramo que seja alongado e comprido para fazer o detalhe da alça. Então, aqui eu criei linhas vindo da lateral. Dos dois lados. Criando ramos com umas folhas mais graúdas. Isso vai alongar. Vai dar uma sensação de continuidade da renda de cima com a renda de baixo. Embaixo a gente está trabalhando com uma chantilly. E eu gostei bastante da tira estar caindo aqui para baixo. Então, quem sabe eu vou manter essa tira caindo no centro da frente. O que eu mais gosto de fazer? Ver o vestido começando com uma tela em branco e se transformando. Um vestido lindo. Com textura, com personalidade. Digo que a gente tem o poder de dar alma para a roupa, né? Criar personalidade na maneira de construir. Então, essa foi a montagem da frente desse vestido. A ideia aqui foi trabalhar de uma forma criativa com materiais tradicionais, né? De noiva, com uma renda. Brincar um pouco com o fundo nude para deixar mais moderno. Com a transparência também, porque é uma montagem da cliente. Então, um dos fatores que eu acho que trouxe mais esse ar de moderno foi trabalhar com as tiras. Trazer a tira também para a saia. Trazer essa renda diferente na parte de baixo e na parte de cima, né? Então, a parte da saia tem a chantilly e a parte de cima é a tela. Com essa renda mais floral e ela desce para a saia. Então, isso tudo vai ser aplicado à mão. E eu vou vir com mais uma tira, fazendo um detalhe aqui da cava. E trazer esse mesmo desenho para as costas, que tem um decote profundo. Então, depois eu vou colocar a foto de como ele ficou. Mas ficou um vestido muito lindo, muito especial, assim. E cada vestido que você pode usar a mesma renda e trabalhar com um encaixe diferente. Então, o vestido fica com outra cara, mesmo com o mesmo material. E essa possibilidade de aplicar a mão, que é mais trabalhosa, né? Demanda mais tempo. Mas que também traz a identidade de cada criador. Então, eu acho fundamental, porque a pessoa bate o olho e consegue reconhecer quem é o autor. Tem todo o DNA da marca ali na forma de criar. Então, é muito importante achar a própria voz, achar o próprio tom. Achar o seu estilo próprio, como que você quer criar. Para que as pessoas batam o olho no seu produto, na sua peça, no seu vestido. E também consigam ver um pouco de você lá. Consigam reconhecer uma foto. Isso é uma construção de identidade, né? Que demora anos. Porque tem um pouco de repetição na forma de construção, nos materiais. E na forma de criação. Então, fica aqui um incentivo para se jogar na criatividade. Pensar em misturar novos materiais. Pensar em criar novas formas. E aproveitar o que você já tem. E também criar a sua identidade. Ai, acho que... Um, dois, três e já. Para ali. Nossa, muito lindo. Nossa, olha essas costas. Ficou muito lindo, minha mãe. Amei. Uma garota, está muito difícil, minha mãe. A mãe não vai querer, ela. Olha. Olha, a mãe não vai querer ela. Olha. Tchau. Tchau.